Como é que você gostou do vídeo? Comentário? Se você quer criticar a sua sugestão em Roma. Subscreva-se no botão de notificação para receber a informação russiana. Agradeço a você, Sr. Presidente da República, com a cooperação do Chefe Diplomata. Eu sou o serviço do Tiago do Estado do Timor-Leste. Eu estou contente. O presidente da República é o serviço do Tiago, que representa a nação do Timor-Leste. Este dia, eu criei a impressão de que o povo é livre, a nação do Chefe Diplomata que te representa, e o serviço do serviço do Tiago do Tiago do Timor-Leste. Antes, o vice-ministro do Negócio Estrangeiro no Cooperação, Julião da Silva, o embaixador ciranê designado para a nação Lima, no Tuir Plano, se desloca e a tempo bada. O embaixador ciranê retou confiança para o Estado do Timor-Leste, no Seba-Ralau e de Idac emissão e a nação Lima. Durante o Tinantolo, a possibilidade de se estender para ir a desempenho do serviço do Tiago. Gasparinha de Souza, de Iemen. Gasparinha de Souza, de Iemen. Gasparinha de Souza, de Iemen.